Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal de vídeo produtivo da Canexão, eu espero muito que vocês gostem Então gente, mudei aqui um pouco o lugar que eu gravo, para ver se eu consigo pegar, além da minha iluminação artificial Pega um pouquinho da claridade da janela, né? Mas vamos lá, eu quero falar hoje com vocês de uma duplinha da Canexão, deixa eu pegar aqui Que é um shampoo e um condicionador de babosa Aqui no Rio, gente, eu encontro fácil os potes da Canexão Mas esses kits de shampoo e condicionador da marca, eu não acho com tanta facilidade Por isso que quando eu encontrei no mercadinho para fazer compras, eu logo comprei e trouxe para casa O kit promocional vem nessa caixinha, que já vem o shampoo e o condicionador Ambos tem 300ml, o que eu também achei um ponto positivo Até porque tem marcas hoje em dia que lançam o shampoo com muito mais quantidade do que o condicionador Embora eu gaste mais shampoo do que o condicionador, eu sei que não é todo mundo que é assim Então eu acho bacana quando vem padronizado a mesma quantidade dos dois, tá? Tem várias opções, tem de argam, babosa, coco, ceramidas e um mix de frutas Eu comprei a de babosa A embalagem, gente, é assim, eu acho que eles mudaram porque não era dessa forma Era uma embalagem mais quadradinha, agora é assim, redondinha Lembra até as embalagens dos produtinhos da Nuvex Mas veio assim, ó, bem de pertinho pra vocês, verdinha Pra fazer até alusão a babosa, a aloe vera A marca informa aqui na embalagem que os produtinhos são veganos São liberados, são livres de parabéns, silicone, petrolatos e óleo mineral, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o shampoo, vamos falar do shampoo Ele diz aqui que ele dá hidratação e definição Não contém sal É o que eu senti do shampoo, gente O shampoo é um shampoo muito denso, muito cremoso, muito consistente Ele é branco, né, meio perolado Faz muita espuma, espuma bastante Dá aquela sensação de refrescância no couro cabeludo E ele limpa tanto, tanto, tanto Que você sente o cabelo até um pouco engecido Quando você vai remover do cabelo, tá bom? Eu acho que uma aplicação só é o suficiente Eu tenho couro cabeludo bem oleoso, eu tenho dermatite Então às vezes eu acho que eu preciso lavar várias vezes Mas não foi o caso desse shampoo Eu achei que com uma lavagem só Ele lavou, lavou bem e limpou bem E deixou a minha raiz bem soltinha, tá, gente? Não senti assim... Senti o cabelo enrijecido Mas senti que ele realmente limpou profundamente o meu cabelo Antes de falar sobre o condicionador, gente Eu quero contar pra vocês o que tem na composição, tá? Porque além da babosa e do coco Tem também extrato de aloe vera, extrato de abacate Extrato de jaburandi Extrato de semente de linhaça Extrato de sálvia Tem arginina Tem creatina Tem o que, gente? Gente, eu li tanta coisa aqui Arginina E também tem panthenol Então assim, é uma composição muito rica Vamos falar agora sobre o condicionador Ele não é o melhor condicionador que eu já usei Mas também não é o pior Ele fica ali no meio termo, tá? Ele devolve a maciez Que o cabelo fica enrijecido com shampoo Então ele vem ali naquela desmaiadinha no banho Mas assim, gente É isso Dá um brilhozinho, dá um perfumezinho Mas não senti que ele realmente seja aquele condicionador incrível Se eu pudesse sugerir a você Eu ia sugerir você ter o shampoo Que é um excelente shampoo Como eu falei, limpa bem Com uma pouca quantidade Você consegue espumar bem Enfim, eu amei o shampoo E eu ia indicar pra você optar Em comprar os potes de um quilo Porque são produtinhos multifuncionais Se eu usar como máscara, como condicionador Você consegue usar às vezes como creme pra pentear Enfim, mil e uma utilidades naqueles potes Que vem muito mais quantidade do que aqui Que vem 300ml de condicionador Eles são basicamente, na minha concepção Pelo menos na parte de textura e de efeito no meu cabelo São a mesma coisa, tá? Não sentir mais ou menos alguma coisa Usando o condicionador Finalizou bem o meu cabelo Mas do jeito que qualquer outro condicionador aqui Que eu tenho aqui Vai dar o mesmo resultado Não deu nenhum diferencial Mas eu acho que sim O kit é um bom kit pra você que quer hidratar E nutrir o seu cabelo A babosa é muito bom pra fortalecer o cabelo Deixa o cabelo mais forte Deixa o cabelo mais macio Mais hidratado E também dá mais nutrição também Eu gosto muito de babosa no cabelo Esse daqui é o meu cabelo Lavei o cabelo hoje de manhã São exatamente duas da tarde Então o cabelo já secou naturalmente Eu tô com a raiz soltinha Deixa eu dar aqui no zoom A raiz do meu cabelo tá soltinha Ele tá brilhoso Mas tá vendo que ele ainda tá com um pouco de frizz Enfim Ó, o brilho realmente ele é sensacional O cabelo tá muito brilhoso Mas, assim, hidratado também Mas assim, tá um cabelo bacana Tá um cabelo soltinho Tá um cabelo macio Tá um cabelo esperado pra produtinhos de hidratação Vou colocar meu cabelo bem no zoom pra vocês Porque eu lavei o cabelo hoje de manhã Tipo, seis da manhã São duas horas da tarde E assim que tá, o meu cabelo secou naturalmente Eu tô com a raiz soltinha Eu ainda tenho um pouco de frizz, tá vendo? Mas o cabelo tá hidratado Tá com muito brilho Olha o brilho desse cabelo, gente Realmente, o brilho é imediato Mas ainda tô com frizz O cabelo tá meio rebelde um pouquinho Mas, ó, as pontas estão bem doutrinadas Estão hidratadinhas E realmente, gente Ele hidratou bem E deixou meu cabelo bem brilhoso Olha esse brilho Aqui desse lado também Não tá pesado O condicionador não pesa no cabelo E deixou meu cabelo bem hidratadinho Além do meu cabelo ter ficado bem hidratado Também ajudou no desembaraço, tá bom? O cabelo ficou bem molinho pra desembaraçar Então esse daqui é o meu cabelo, gente Com o resultado final Achei sim que hidratou Deixou macio, deixou brilhoso Acho que ele tá até bem desembaraçado também Pra desembaraçar foi bem tranquilo Tem uma fragrância aí Um pouco fresh, sabe? Assim, você lembra um pouquinho de matinho Mas é um cheiro refrescante, sabe? Um cheiro de campo bacana E não deixa assim No cabelo fica o cheiro uns minutinhos Que eu lavei de manhã Já não sinto, assim, aquele perfume Perfume não Mas tá levemente cheirando Sabe? Aquele cheiro bem, bem suave É tipo isso Mas é uma boa linha É uma linha aí pra uso diário Pra você usar aí Durante o seu dia a dia Nas suas lavagens Enfim Eu acho que é uma linha boa Pra deixar lá no banheiro E a família toda usar Conta pra mim o que você achou Lembrando que eu paguei no kit R$14,99 Achei um preço bacana Tendo em vista que são dois produtos Tá bom? Conta pra mim o que você achou Se você gostou Essa daqui é a foto do meu cabelo Antes da lavagem E aqui é assim como é que ele tá Vou tirar uma foto de costas também Coloco aí pra vocês E enfim, gente Achei que é um resultado positivo O shampoo tá bom Achei que realmente O shampoo é maravilhoso O continuador Ele vem ali complementando o shampoo E vale a pena pra usar no dia a dia Conta pra mim o que você achou Se você gosta desse tipo de vídeo Me indica produtinhos pra testar Se você tem uma boa companhia pra você Conta muito com seu like Se inscreve no canal também Eu te espero no próximo Um beijo e tchau